Olá, meu nome é Hermes, se você também está legal, eu quero saber... É, dessa vez eu tive que perguntar isso, porque no meio do vídeo não tem essa famosa introdução, então namastê, bit. Tá gostando da série sobre a Tasmânia? Eu espero que sim, né? E se você perdeu algum episódio anterior onde eu mostro esse lugar maravilhoso da Austrália, você pode clicar aqui, ó, tem um monte de vídeo, aliás, são vídeos maravilhosos, e já sabe o segredo, não consegue clicar, vai aqui na barra de descrição que você vai estar vendo todos os links dos vídeos especial da Tasmânia. Pois é, não vou ficar enrolando não, porque eu continuei desbravando Port Arthur, e olha, você não tem noção de quanta coisa legal eu descobri sobre os prisioneiros que chegaram na Austrália e que fizeram esse país virar uma grande potência. Pois é, você sabia que basicamente a Austrália começou com prisioneiros do Reino Unido? É, e olha só isso, né? Isso é uma prova concreta de quando uma pessoa, ela paga pelos seus erros, ela paga sua dívida com a sociedade, ela merece uma chance. E olha só o que é a Austrália hoje, uma mega potência. Mas não tô aqui pra ficar falando de política, de sociedade, filosofia, história, seja lá o que for, tô aqui pra te mostrar Port Arthur. Então essa é a segunda parte, porque a primeira que... que a primeira é, na verdade, a parte quando eu cheguei em Port Arthur, essa aqui, esse vídeo aqui, falando que eu cheguei, que eu fui visitar o cemitério, e eu cheguei de volta aqui, fiz uma introdução, enfim. Voltei, e agora você vai ver como é que foi toda essa caminhada, até eu me despedir de Port Arthur. esse centro histórico. Ah, não falei antes não, mas olha, quando você chega em Port Arthur, eles te dão isso, e também te dão isso. Agora, se você quiser conhecer um pouco mais de Port Arthur, esse lugar maravilhoso, você pode entrar nesse site aqui também, que você vai ter todas as informações de como chegar aqui, e o que você pode aproveitar. Mas se você não puder vir, viaja comigo nesse vídeo, e é muito bom ter a sua companhia, porque afinal de contas, eu não faço isso só pra mim, eu faço isso pra você também. Então, vamos viajar? A visita é toda guiada. Então, conforme você vai andando, e você vai chegando em alguns lugares, você aperta o número que você quer. Então, por exemplo, eu tô ouvindo o número 1, que acabou de... acabou. E agora eu vou ouvir o número 2. Então, o 1 e o 2 é uma introdução, falando um pouco sobre esse lugar. E uma coisa que é bem interessante, apesar de parecer com um castelo, com um jardim maravilhoso, com uma vista como essa, isso aqui foi considerado também o inferno na Terra. O que eles dizem é que aqui, as pessoas que eram mandadas, elas eram obrigadas a trabalhar de forma árdua, claro, afinal de contas, são convictos, mas tinham que aprender a ler, escrever, a se comportar, coisas de religião, e por aí vai. Mas é estranho pensar que um lugar tão lindo como esse foi usado pra ser uma prisão, porque parece um paraíso. Hoje, pra quem visita, é um paraíso. Gente, eu acho que eu tô forte, porque se eu quiser eu destruir isso aqui. Mas, enfim, atrás das grades, eu tento entender qual é a sensação disso aqui, porque, não sei. Mas você sabia que, além de tudo, essa área era também usada pra eles fazerem farinha, não farinha de cheirar, tá? Mas farinha, essa farinha que a gente come, pois é, eles colocavam alguns dos penitenciários atrás dessas paredes, e tinha uma roda gigante que acabava moendo todo o artefato pra fazer farinha. Então, o trabalho era árduo aqui. Sensacional essa história, sensacional esse lugar. Vamos continuar passeando e descobrindo coisas sobre Port Arthur. Esse lugar foi montado, se essa é a palavra que eu posso usar, em 1830. Em 1833, ele começou a ser usado, efetivamente, como prisão. Em 1840, já tinha duas mil pessoas vivendo aqui, prisioneiros e guardas, e por aí vai. Foi no ano de 1877 que esse lugar foi abandonado, e aí virou ruínas, porque foi destruído também por incêndios. Aliás, incêndios que acontecem o tempo todo nas florestas aqui da Austrália. Então, é muito normal você ver casas, edifícios sendo destruídos junto com a floresta, que é o que eles chamam de bushfire. Uma pena, né? Mas, pelo menos, eles conseguiram manter esse espaço, e as ruínas estão aqui para provar um pouco da história e mostrar o lado triste, mas tão essencial para a criação da Austrália. E olha só no que se transformou esse país. Um país que começou com prisioneiros, hoje é uma das maiores potências, um país que é um exemplo de cidadania, de respeito, de educação, de tantas coisas. Claro que tem coisas ruins na Austrália, sim, lógico. Mas é um país que serve de exemplo para muitos países, como o Brasil. Como os convictos tinham que trabalhar, era um trabalho forçado, afinal de contas, eles eram convictos, eles acabaram produzindo muitas coisas também, além da farinha, né? Como calçados em geral, roupas, qualquer tipo de artigo. O governo aqui da Tasmânia e, claro, a Inglaterra esperava que todos esses produtos pagassem por esse local. Então, estadia, salário das pessoas. E por incrível que pareça, conseguiu pagar, sim. E o mais legal é que todos esses produtos, eles acabaram sendo exportados durante o período que eles estavam aqui. Então, mostra que os detentos, claro, além de estarem cumprindo pena, também estavam trabalhando, produzindo, e se inserindo na comunidade novamente. aliás, do jeito que tem que ser, né? Porque eu, sinceramente, acho que as pessoas merecem uma chance. Se elas fizeram alguma coisa errada e elas têm a oportunidade de se redimir, mas pagar também é o que está valendo. E isso aqui é um exemplo. Estou subindo de costas, né? Pareço um idiota, mas, enfim, a única forma de mostrar para você essa aqui era a torre que era onde ficava a guarda que cuidava de todo o local. Por quê? Porque daqui de cima eles tinham a melhor visão de todo o presídio, de toda essa área. Por aqui você consegue ter uma ideia da visão que eles tinham do local. então foi feito um esforço absurdo para construir isso aqui. Foi no ano de 1835 que foi construída essa torre, mas a visão é indescritível, panorâmica, porque você vê absolutamente tudo. Aqui viviam os policiais, pessoas que defendiam o local, funcionários do governo. e a vista é inacreditável. Basicamente, aqui tem uma maquete que a gente consegue ter uma ideia, você consegue ver a torre e tem várias casinhas no fundo. Então, todas essas casinhas eram onde viviam soldados, as pessoas que trabalhavam aqui. e existiam mais de 100 soldados e tinham 12 esposas. Existiam 100 soldados e 12 deles eram casados. Então, era uma pequena comunidade. Olá, bem-vindos à minha casa. Gente, olha só a altura disso aqui. As pessoas deviam ser nanicas. porque eu tenho 1,80m, eu não sou tão alto assim, mas olha isso aqui. Imagina você morar num espaço como esse. Então, na verdade, você não acaba jantando aqui, porque eles tinham um espaço comunitário. Mas aqui era uma sala onde as mulheres conversavam, os maridos ficavam com as famílias e por aí vai. E você tinha essa escadinha. E lá no andar de cima, do mesmo tamanho, você tinha um quarto. Aí um quarto, eu acho que até bem grandão, e claro, lareira, como todos os lugares aqui. Muitas lareiras. Adorei isso aqui. Adorei. É bem pequenininho, mas achei bem gostosinho. E você achou que eu não ia te mostrar o banheiro da época? Como é que eles faziam o número 2? Aqui é o banheiro, tá? Olha lá o meu reflexo. Olá. Você está bem? Você está legal? Eu quero saber. Agora, vamos lá para a privada? Olha que horror. Como é que limpava isso, gente? Que horror, né? Abafa. Você pensa que todo mundo morava naquela casinha pequenininha? Claro que não, né? O comandante tinha essa casona aqui para ele. Então, vamos entrar lá e descobrir um pouquinho como que era a vida do cara mais importante dessa prisão. Olha a entrada da casa. Olha a cama. aqui tem uma sala de jantar. Aliás, o cheiro que eles colocaram aqui é uma delícia. E aqui tem a história de alguns dos comandantes, das pessoas mais importantes desse presídio. E aqui é uma salinha, só para ter uma salinha mesmo. Olha como essa casa aqui é cheia de pavimentos. Parece um hotel mesmo, né? e a cozinha. Aqui a mesa onde eles preparavam as refeições e aqui um sofazinho. Vamos falar a verdade? Nada mal morar numa casa como essa, né? Até eu queria. E olha a entrada dessa casa. Que coisa mais charmosa. É um show de história isso aqui. Atrás de mim as ruínas do hospital desse presídio. Ah, então tá. O hospital não era só aquela casinha não, tá? Era toda essa área aqui. Aqui era a muralha onde ficavam as paredes do hospital. Então era enorme. Acho que até maior do que o presídio que está ali, atrás. eu estava comentando isso com algumas pessoas daqui. Eu fui visitar outro presídio em São Francisco, Alcatraz. Foi demais, mas foi uma coisa meio disturbing. Aqui eu já acho que é bastante peaceful. Mesmo sendo um presídio, tendo o mesmo histórico. A sensação de visitar esse lugar, talvez por ser tão bonito, dá uma sensação de paz indescritível. O lugar realmente é muito lindo. bem, para algumas pessoas pode até ser uma besteira, mas aqui era um lago artificial. Então aqui eles deixavam a água vir. Está vendo? Eu tenho até um cano. E a água desse lago artificial servia para cozinhar, para um monte de coisa, porque a água é essencial para a vida, né? Ó, aqui você tem que passar por um monte de lugar para aprender cada vez mais. Quando eu disse que no presídio eles faziam farinha, é porque na verdade quando isso aqui foi construído, foi construído para ser uma fábrica para criar farinha. E aí depois se foi abandonado ou coisa parecida, eu não sei. Então quando trouxeram os presidiários eles continuaram fazendo tudo esse processo e produzindo farinha, como eu falei no começo do vídeo. Mas esse laguinho artificial que eu mostrei também, a água que chegava lá caía direto no moinho que fazia com que aquela roda girasse junto com o trabalho dos presidiários. Então tinha um porquê de ter aquele lago artificial que eu mostrei. Aqui atrás de mim a gente vê essa casa que na verdade era para os prisioneiros mais antigos. Não prisioneiros que estavam cumprindo sua pena, mas aquelas pessoas que já haviam cumprido e estavam muito velhos e não tinham mais para onde ir. Então eles mantinham nessa casa. Interessante, né? Toda essa área verde aqui na verdade eram dormitórios. O que aconteceu? Quando alguns convictos eram muito velhos, eles não tinham famílias, eles não tinham mais nada que fazer no mundo lá fora. Então foi a primeira vez que o governo australiano percebeu que tinha que tomar conta dessas pessoas. Afinal de contas, eles já tinham cumprido pena, eram australianos. Então eles construíram toda essa área para manter essas pessoas mais velhas, os idosos. Claro que eles tinham um tipo de vida muito parecido com os prisioneiros, mas eles tinham pequenos prazeres, como newspapers, jornais, revistas e coisas parecidas. É importante para a gente ver o que é respeito, né? Agora eu vou entrar numa área que era tipo uma solitária, que era a prisão separada daquela big penitenciária. então aquelas pessoas que tinham mau comportamento ou que eram muito agressivas, as perigosas mesmo, faziam alguma coisa que não estava de acordo com as normas, as leis, eram mandados para esse local. Aqui é o famoso o inferno na terra. Parece mais uma igreja, olhando assim, para mim parece uma igreja. Aqui, ó. Vamos entrar e vamos descobrir o que é isso. Ah, mas uma coisa, aqui silêncio total. Prisioneiro não podia falar. Não podia, então... recepção de prisões, a sala 21. Uau! Que lindo esse lugar! Como é que pode ser considerado isso? Lindo! que lindo esse lugar! Ela simplificava as pessoas com mau comportamento. Então, eu vou entrar em uma dessas celas, tá? Não tinha cama. e deixei esse colchãozinho aqui. Coisas para engenharia pessoal, tipo toalha, para fazer barba, para limpar. Uma mesinha, onde eles podiam ler. Olha, perto do que eu vi em Alcatraz, isso aqui é bastante confortável, viu? O teto. e aqui falando das regras dos prisioneiros. Parece que eu estou dentro de um filme. Bom, não é segredo nenhum que eu estou dentro da igreja, né? Aliás, muito estranha. Olha isso aqui. Parece que as pessoas ficavam presas até para assistir a missa. essa aqui. Bom, já estou cansado, acabado, andei pra caramba aqui e é isso. Belo patrimônio histórico, né? Bom, qualquer lugar que você passe por esse país, é essa coisa de cair o queixo mesmo. Já estou acostumado. Mas eu não vou ficar aqui também te prendendo, porque esse vídeo já ficou longo demais. E não se esqueça, se você perdeu qualquer um dos vídeos da série, dá uma olhada aqui, tá? Porque tem todos os vídeos anteriores. Não conseguiu o segredo? Está aqui na barra de descrição. E quer saber como que é o próximo vídeo? Porque tem mais sobre Tasmânia. Dá uma clicada aqui, ou aqui. E olha, eu tenho certeza que esse vai ser nos vídeos que você mais vai gostar. Porque até agora, de todos os vídeos que eu fiz, esse foi o que eu mais gostei. Esse contato que eu tive com os cangurus foi incrível. É, visitei um parque pra lá de especial. Mas isso você acompanha no próximo vídeo. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau! Tchau!